Música Tem vários bairros super charmosos aqui em Miami E esse, sem dúvida, fica na memória de quem vem visitar Hoje vamos passear por Coconut Grove Música A atmosfera do bairro é super romântica Quando falamos em Coconut Grove, pensamos logo nas suas ruas Onde se faz tudo caminhando Nos prédios baixinhos, lojas de ruas, restaurantes e cafés charmosos Coconut Grove, sem dúvida, é um dos bairros de Miami Que melhor concilia áreas residenciais e comerciais Música O coração do bairro é o Coco Walk Para chegar até aqui, coloca esse endereço no GPS E vem dar uma volta Conhecer as lojas, restaurantes e até para tomar um sorvetinho Música O Coco Walk foi inaugurado em 1990 E é um pequeno centro com lojas como Gap e Victoria's Secret Música E restaurantes mundialmente famosos como o Beast e o Cheesecake Factory Música O nome é bem sugestivo Vale a pena dar uma caminhada dentro dele Explorando toda a sua escadaria E quando ficar cansado, curtir um cineminha em uma das 14 salas do famoso Coco Walk Cinepolis Música Se tem uma coisa que eu amo e não resisto é macarum Por isso eu parei aqui na Ale Macarum e já escolhi alguns Vou levar para a sobremesa Música Esses docinhos franceses feitos à mão são tão levinhos Que se a gente começa a comer, não vai parar nunca mais Como eu não sabia qual sabor levar, misturei todos em uma caixinha Música Aqui bem pertinho do Coco Walk fica o Lulu in the Grove Meu restaurante favorito no bairro Tudo aqui é preparado com ingredientes locais, fresquinhos e orgânicos Música O interior do bar é bem descolado Música Mas num dia tão agradável como esse Nada melhor do que sentar nas mesas da calçada E curtir com os amigos o movimento de Coconut Grove Música Minha escolha de hoje foi a Steak Salad Era para ser a entrada Mas estava tão gostoso que abriu meu apetite E pedi o Kobe Beef Sliders e a Skinny Truffle Fries Música O pessoal também experimentou Pork Tacos Música Seared Dive Scallops Música Música E pistache linguine Música Se estava bom Música Acho que uma imagem vale mais que mil palavras, né? Música 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 Coconut Grove é um dos três lugares que tem essa loja de Miami que eu adoro A Market Música A proposta da Market é bem bacana Ela que se classifica como uma marca cool porro chique Só trabalha com preto, branco, cinza e jeans Música Lá você encontra aquelas peças básicas de super bom gosto Que podem ser tanto o destaque principal do seu look Quanto aquele coadjuvante perfeito para outra peça mais trendy Música Não resisti e comprei esse choker que eu achei lindo Super combinou com o meu look, vocês não acham? Música 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 Para passear, se exercitar e até fazer piquenique Música O parque é bem grande Tem 29 acres de espaço verde com gramados e muita área para lazer Não é raro ver gente praticando esportes por aqui Do beisebol despretencioso ao vôlei de praia Passando pela corrida ou pedalada O David T. Kennett Park é o local onde moradores vêm para descansar Respirar ar puro e até praticar yoga Música Música Mas o mais bacana daqui com certeza é o visual De frente para a Bahia de Biscayne A gente consegue ver os barcos, os veleiros E esse pôr do sol de tirar o fôlego Música Música Ah, e sabia que aqui no parque se encontra o primeiro food truck do Sul da Flórida? Música O AC's Ice Música Vale a pena parar para tomar uma frozen lemonade para refrescar Música 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 E aproveitar para bater um papo sobre Coconut Grove com o AC Música 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 Miami é mesmo apaixonante e é muito gostoso mostrar todos esses cantinhos para vocês Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal Semana que vem tem mais Música Música